Agora é o grande momento É o último desafio O décimo sexto e último desafio Da Ultimate Custom Night Esse foi o décimo quinto e pelo último desafio Nightmares Attack, que não foi nada de difícil Agora o que é, as três? Vai ser exatamente o oposto Vai ter nada fácil Nenhuma coisa fácil Vamos ver Basicamente eu vou ter que fazer A mesma mecânica Assim, é como se fosse Uma mistura do Old Friends E o Nightmares Attack Que foram os dois últimos desafios que eu fiz No caso Eu vou ter que fazer o que? Juntar 10 Fast Coins para eliminar o Foxy E o Bonnie também Já que não tenho a Puppet Nem o Toy Freddy Nem o Funtime Foxy E Eu vou ter que deixar A sala Não deixar Ultrapassar dos 100 graus Por causa do Left Vou deixar a Global Music Box ligada direto E eu tenho que ter sorte Para que o Rockstar Bonnie não apareça Porque senão eu vou ter que procurar pelas câmeras A guitarra dele Eu vou ter que ter mais cuidado também com a Phantom Mangle Porque se por um acaso ela estiver no meu monitor E eu não fechar rapidamente Ela vai ficar fazendo barulho Que nem falha antes do Foxy 3 Quando a gente vê ela pela câmera 4 Ela vai ficar fazendo barulho Isso vai Isso vai deixar o Music Man Mais agitado Que pode me dar jump scare também Vão ver 400 500 600 700 900 400 500 600 700 900 1.500 2.100 2.700 3.000 3.700 4.700 4.900 5.100 5.100 0.100 0.100 0.100 É acima da metade Do modo 50-20 É na verdade não né Porque o modo 50-20 Você consegue até 10.600 pontos Mas a pontuação normal ultrapassa Os 10.000 Então Vamos lá para o último desafio Da Ultimate Custom Night Chaos 3 Então vamos lá Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí